E aí, já fizeram sushi? Já fizeram sushi? Já Fizeram bonitinho? Já fizeram sushi Que lindas Olha o cachorro, quer ver? Ah, é de verdade aquele cachorro ali Aquele ali é de verdade, Rafa Você quer ir lá ver? Senta, Rafa, fazer uma foto, vem cá Música Gente, depois de 3 horas de viagem, nós paramos aqui com a chicação Cansado Todo mundo cansado Música 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 Olha o laguinho, olha o laguinho. Ai, vai ficar olhando a água. Olha lá, tira a foto lá, vira lá. A foto. Oi. Eita, maravilha. O quê? Exercícios aqui. Gente, eu tô de folgada. Confesso pra vocês que eu não tô pedalando nada. Só quem tá pedalando? Sobrando tudo pra mim. É o André. Ai. Que gostoso, Gui. O Gui tá adorando, né, Gui? Oi, amor. Ai, que lindo. Gente, melhor forma de ver o pôr do sol, fala sério. Olha isso, gente. A risada do Gui. Tá ouvindo? A gargalhada dele? Ah, eu queria todo ver a cara dele. Deixa eu passar isso. Deixa eu filmar isso. É melhor, amor? Deixa eu falar pro seu pai. Pai, Bibi, vou passar aqui pra aquele... Só pra eu poder filmar a frente deles. Senão não vai sair na filmagem. Oi, amor. Oi. Que lindos. Bibi. Olha a cara do... Gente, que pôr do sol maravilhoso. Deus é perfeito. Deus é lindo, né, Gui? O Guilherme tá encantado. Que gostoso, Gui. Uhul! Gente, estamos indo pro Rio agora. Faz três dias que eu tô aqui e a gente não conseguiu entrar ainda na água. Porque tá muito vento, né? Afinal, nós estamos no inverno. Tá muito sol, só que venta bastante. Com essa paisagem maravilhosa. Eu tô tentando gravar, tentando fazer vlog pra vocês, mas eu não tô conseguindo. A gente tá realmente aproveitando a família, aproveitando os momentos, né, com a família do André. Porque eles tão morando aqui e a gente sente muita saudade, muita falta deles. Então a gente tem que curtir, aproveitar. Aproveitar os momentos com as crianças também. Então a gente tá gravando pouco, usando pouco celular, só pra curtir mesmo o lugar. Porque esse lugar, gente, é um espetáculo. Gente, ali em frente tem um navio que tombou. Tá virando atração turística já, né? Olha que sossego isso aqui. Ai, que delícia. Aqui que eu quero tirar, amor. Tira aqui, amor, pra mim. Calma aí, espera. Dá pra tirar eles ali, olha que legal. Vai lá, vai lá com a Rafa, tira a porta. Fala aqui, vem lá. Tenta lá, isso! Que lindo, olha aqui. Ai, gente, Gui! 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 Gente, que sossego, que gostoso. Uma coisa linda da mamãe. A areia, meu amor. Vem! É areia, né? Vem! Gente, a água tá gelada, mas eles querem entrar. Fazer o quê? Vai vir até aqui e não vai entrar na água, né? Dá dó, né? Oi! Oi, meu amor. Cuidado! Cuidado, Rafa! Oi, gente! Olha aqui onde nós estamos. Olha isso, olha essa galera. Gente, fui lá no carro buscar toalha, roupa dos meninos, pra tirar eles da água, que eles não querem sair. E eu acho que tá frio pra eles, né? Vou lá pegar a criançada. Já deu pra brincar um pouquinho, já se divertiram. Vamos lá. O que tá chegando aí? Papai! Papai? Gui! Cuidado aí, filho! Cadê o papai? Cadê o papai? Aqui, papai! Cadê? Chegou! Foi congregar sem a mamãe, né? Papai foi na igreja de vocês, não. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? A palavra foi de São Lucas 19, versículo 28. A perna cruzada do Vida. E aí, meu amor? Essa perna cruzada aí. A vida tá muito difícil? Tá muito difícil, a vida? Hã? Lindo. Dura essa, meu filho. Ai, que lindo, filho. Gente, olha isso. Olha isso. E aí, amor? Você trouxe o cadeado pra nós? Não, a gente não precisa. Não precisa disso, não? Não. Será que não? Olha isso. O tempo não apaga, não desfaz. Ricardo, Luciana. Bruno, Laís e Lara. Pois é, onde eu tô? As pessoas se acorrentam aqui pra viver um amor duradouro. Que hoje em dia é muito difícil, né? Que luta pra tentar tirar uma foto. Meu Deus. Gente, vocês não tem noção, a dificuldade pra tirar foto. Tiramos, acho que umas 30 fotos pra ver se salva uma. Pra tentar fazer uma foto legal com a vovó. Difícil, viu? Segura o Rafa, Gui. Olha aqui, filho. Isso, é. Pai, olha lá no papai. Gui, olha aqui. Fica aí, Guilherme. Tá tampando o rosto. Tá tampando o rosto. Tá tampando o rosto. Vai, vai. Vai, gente, tira aí. Vai, tá. Tá carinho, gente. Mais uma? Vai sair. Vai, olha lá pra mamãe. Bom dia, pessoal. Dia lindo por aqui, graças a Deus. Hoje é o nosso último dia, então a gente tem que aproveitar muito o dia. E Deus é tão maravilhoso que preparou pra gente um dia lindo, um sol maravilhoso, um céu sem nuvens e tá perfeito. Olha que coisa maravilhosa feita por Deus. Vamos lá brincar com a criançada. Vou passar a criança um pouco. Aqui, aguenta? Aguenta. Ai, que delícia. Aqui, a gente vai juntar a areia. Ó, junta bastante. Tá vendo o quanto? Ó, Gui. Isso, agora é minha vez. Ai, que lindeza. Vini, vem cá, Vini. Brincar. Senta aqui também. Ó, coloca a areia aqui, ó. Isso aí, ó. Pega o Vini. Gente do céu. Tô um pouco na água. Tá gelada. Água tá gelada. Ai, ninguém tá nem aí. Tô nem aí. Ai, Gui. Cuidado. Segura, Rafa. Segura. Segura. Cuidado, Gui. As galinhas. Esse aqui é bem legal. Cheio de rede. Valeu. Do outro lado tem um outro quiosque. O dia tá lindo, lindo. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Minha sogra. Só olhando. Tomando coragem pra entrar na água. E aí,itarra. Sabe as galinhas. Tomando coragem pra entrar na água. É um sucesso. Tem um sucesso. Mas até 20min eu vou pedir a água. Tpping? Tô tagada? Tens. Tensi. Tarkan na água. O que é isso? 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 O que é isso?